Eu sou cowboy, cowboy fora da lei Cabelo negão, cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Xandrambra, xandrambra, xandrambra Oh, 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 oh Em ser humano, fantástico Com poderes de tâmicos Pula, boi, pula, cavalo Pula, cavalo e boi Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Ela roubou meu caminhão Ela roubou meu caminhão